Estão vendo as respostas, seu moço? Os jovens estudam lá Foi tempo de confusão Era grande a aflição Difícil pra avaliar Hoje quase tudo pronto 50 anos de encontros Transformam-nos em emoção Alunos nem montam cedo Já podem bater no peito Exibir sua razão Nem cedo é o povo Não é nem para o povo Contimento a calmação Não adianta só sonhar O importante é agradecer Pra não morrer no mundo Estarmos governantes Eles precisam editar Editar essa canção E dançar o professor Dando remuneração Lembrando quem da infância Professor trouxe segurança Pra quem tem a posição Hoje todos esquecidos Parecem nascer sabidos E o erro é da nação A única alternativa É manter posição viva Dentro da educação O professor é escolhido O professor é escolhido Prefere as quatro latinhas E preparar o seu avião O professor é escolhido Estarmos governantes Estarmos governantes Estarmos governantes Estarmos governantes Estarmos governantes Estarmos governantes Veja que todo mundo Já tem alunos formados Outros até diretor Cerrado não tem sucesso O aumento do progresso Fez criar outra visão Hoje não é mais aquela Já com a sua sequela Lembrava confusão A serra do meu promete Alunos na internet Filmes na navegação Pesquisando com firmeza Seu alvo é a certeza De reconstrução A serra do meu promete Alunos na internet Filmes na navegação Pesquisando com certeza Seu alvo é a certeza De reconstrução A serra do meu promete A serra do meu promete De esta marcha É a certeza A serra do meu promete E no e cobrou ou o morreu A serra do meu promete Obrigada.